Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero trazer para vocês a novidade que nós havíamos anunciado alguns meses atrás sobre o cartão Like do Bradesco Like Visa Platinum do Banco do Bradesco é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível tá aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, tá aqui Leandro, muito obrigado tá? Uma boa noite para vocês todos Gente, o Bradesco lançou no seu site, nas suas plataformas o cartão like Visa Platinum com cashback diferente, inovador porém, o like tem algumas regras a promoção do like com 3% de cashback vai até o mês de junho após esse período o cartão volta a ter apenas 1.5% de cashback dentro das regras de compras com o cartão Visa Platinum então a gente vai entender um pouquinho essa mecânica, como que vai funcionar então, essa campanha do cartão like Visa Platinum Bradesco bem, você vai solicitar o cartão após chegar o cartão vai desbloquear você vai escolher a categoria que você vai mais usar com o cartão dentre elas serviços supermercado açougue restaurante farmácia serviços e aí você vai ganhar 3% de cashback usando o seu cartão like veja após solicitar o cartão escolha uma das categorias abaixo e receba crédito de volta na fatura sempre que usar o cartão Bradesco like Visa bem estar receba de volta 3% dos gastos em farmácias salões de beleza barbearias spas lojas de cosméticos pet shops e muito mais entretenimento receba de volta 3% de gastos em fast foods restaurantes, cinemas teatros parques de diversão aquários atrações turísticas entre outros viagem receba de volta 3% dos gastos em passagens aéreas terrestres e marítimas hospedagens agências de viagem e muito mais em transações internacionais o cashback é de 3% caso suas prioridades mudem você pode trocar a categoria de benefícios a cada 4 meses não sei se você conhece o cartão Elo Flex geralmente o Flex também você pode fazer isso quando você usa o benefício a cada 1 ano né então aqui no caso você pode trocar a cada 4 meses tá certo? a promoção é válida até 30 de junho de 2021 após o período promocional o cashback será de 1,5% cashback limitado a 500 reais por mês ou seja você pode ter um limite aí por exemplo você pode ter um limite de 50 mil reais e gastar os 50 mil no máximo que você vai ganhar de cashback é 500 reais ou seja é limitado a 500 reais por mês você tá limitado a 500 reais por mês ou seja durante 12 meses o máximo que você pode ganhar é 6 mil reais você ainda pode ganhar 5% de cashback em assinaturas por plataformas digitais receba 5% de cashback em assinaturas e plataformas digitais como aplicativos de filmes, séries comida, música mobilidade urbana e muito mais limitado a 15 reais por mês ou seja não tem tantos benefícios né porque o cartão você vai poder gastar gastar, gastar receba 5% de cashback porém é limitado a 15 reais por mês nesta categoria então também não vi tantas vantagens aqui não viu logicamente que quanto mais você gastar com cartão você pode fazer a isenção da anuidade com o gasto que você tem com cashback no entanto a ideia não é usar o gasto do cartão para diminuir a anuidade de cartão ou seja o cartão deveria ter um programa se gastasse x valor por mês isentaria anuidade e não necessariamente eu ter que usar o meu cashback que eu ganho para pagar anuidade do cartão ou seja é quase que me obriga né a usar bastante o cartão mesmo a ponto de ter que pagar anuidade do cartão com o meu cashback e sobrar alguma quirelinha ainda para poder fazer o uso do meu cashback com outras coisas né porque a anuidade do cartão é 35 reais então acaba sendo alta a anuidade do cartão bem como a mensalidade por exemplo se eu gastar 5 mil reais no mês eu iria ganhar 150 reais de cashback porém isso até o mês de junho que está com 3% nesse caso eu teria que pagar 35 de anuidade ou seja dos 150 que eu gastei 35 iria para pagar anuidade e sobraria 115 para eu poder usar da forma que eu quiser né no entanto se eu gastar esses 5 mil reais a partir do mês de julho eu vou ganhar apenas 75 reais e desses 75 reais eu teria que pagar 35 de anuidade me sobraria 40 reais então o cashback vai diminuir a partir do mês de julho para 1,5% a anuidade de cartão é 12 parcelas de 35 reais no total de 420 e aí você pode também solicitar cartões adicionais junto a esse cartão Visa Platio bem como você pode trocar os benefícios a cada 4 meses então a categoria do cartão é bem estar viagens e entretenimento é bem parecido com o Elo Flex como eu já falei para vocês aqui no vídeo o cartão também dá desconto em 50% em cinemas Cinemark bem como 50% desconto em teatros Bradesco gente é o primeiro cartão do Bradesco com cashback junto a bandeira Visa Platino com a tecnologia contactless por aproximação os benefícios do cartão Visa Platino espetaculares vamos a eles então Free Valet Restaurante e Shopping Concierge Visa Luxury Hotel Garantista em dida original serviço de assistência em viagem Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor proteção de compra proteção de preço veículo de locadora saque emergencial cartão emergencial são alguns dos benefícios do Visa Platino Like do Bradesco tá aí a novidade do Bradesco lançamento do cartão Visa Like Bradesco já disponível para solicitação aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí e aí e aí e aí e aí